Vendido como escravo pelos próprios irmãos Puseram-lhe correntes, lhe apertaram com grilhões Foram maus momentos, mas nada corrompeu seu coração De um filho acalentado a um preso sem razão José então passava pela escola da aflição Foram maus momentos, mas nada corrompeu seu coração Nada corrompeu seu coração Fiel em toda circunstância Não importa a prova, se mantenha fiel Vida eterna Deus dará ao vencedor Vida eterna Deus dará ao vencedor Está sobre a tua vida o Senhor com sua mão Entrega e confia, Deus trará a solução Mesmo em maus momentos Conserva puro teu coração O dia está chegando O dia está chegando e vem com ele o galardão O dia está chegando e vem com ele o galardão Conserva puro teu coração Conserva puro teu coração Fiel em toda circunstância Fiel Fiel Não importa a prova, se mantenha fiel Vida eterna Deus dará ao vencedor Fiel em toda circunstância Não importa a prova, se mantenha fiel Vida eterna Deus dará ao vencedor Vida eterna Deus dará ao vencedor